Bora! A primeira cena é menor lá. Estamos aqui no Capitólio. Os Anibar ali nos vão tocar. Para enquanto filmamos. Tu o podes filmar. Não. Estava tornando a copa. E o que é que estive? Que beleza! A primeira cena é a primeira cena. Uma vez uma vez uma vez que é o link da música, é apenas mesmo. O que voa o link dessa música? A segunda cena é que não vai tocar. É que não vá. Como um sonido de ala... Eu quero você. Eu não vou cantar assim. É uma torneira muito à frente. Tens calda? O que é que está sendo? E olha lá. É uma torneira muito à frente. Não falamos mais. 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 Posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto? Crippled, crippled, crippled. F***. F***. F***, f***, f***. 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 Quando assiste, quando assiste, quando assiste, eu estava assim, eu tirei-te uma foto a cantar-se. Como é que foi o que aconteceu? Foi fixe. Está grande, é som! Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar.